A Justiça Estadual garantiu a uma lagoana o direito de cursar a Faculdade de Medicina. Este era um sonho antigo, cultivado há muito tempo por Dona Margarida Guerra. O Em Dia com a Justiça conta esta história pra você. Uma aprovação no vestibular para a medicina aos 18 anos. Terminar o curso, se formar e começar a exercer a profissão poderia ser a continuação mais comum para essa história. Mas não foi o que aconteceu com Margarida Dorvillet Guerra. Depois de dois meses frequentando o curso de medicina na antiga Escola de Ciências Médicas de Alagoas, atual em Cisal, o nome de Margarida desapareceu dos arquivos da instituição e outra aluna assumiu a vaga. Isso aconteceu no ano de 1973. A solução encontrada pela família para solucionar o problema foi recorrer à Justiça. Eu me dediquei, estudei, passei, fiquei muito contente, mas pra surpresa veio essa medida que a escola tomou, que na época, como nós já falamos, era uma época de ditadura, e pra minha surpresa me tiraram pra colocar uma outra pessoa no meu lugar. 40 anos se passaram. Margarida Guerra agora é casada, tem três filhos, três netos, chegou a cursar a faculdade de psicologia, mas nunca exerceu a profissão. E finalmente a decisão foi proferida. No início do próximo ano, ela voltará para as aulas da Universidade Iracussá Medicina. A felicidade veio em dobro. O advogado do processo é o filho dela. Uma ação que envolvia o desejo de justiça e a realização de um sonho. Embora tenha ocorrido um lapso temporal, certo? Tamanho, mas a justiça está começando a ser feita, sobretudo com a autora viva e podendo usufruir desse direito, tão sonhado por ela, certo? Desde quando a passou no vestibular e foi impedida de cursar. A sentença que foi dada pelo juiz da 17ª Vara Cível de Alagoas, João Paulo Martins da Costa, será publicada e ainda cabe recurso. Mas já trata-se de uma decisão inédita no país. Ela foi convocada através do Diário Oficial na época para realizar a matrícula e fazer o curso de medicina. Entendeu-se que era desnecessário nessa convocação a realização de um teste psicotécnico que a escola estava exigindo. Ela fez o concurso do vestibular, foi aprovada e exigiu-se esse teste psicotécnico. Mas o Conselho Estadual de Educação à época, que era responsável também, ele entendeu ser desnecessário. Com base nesse entendimento de que o próprio Conselho Estadual de Educação, que era responsável na época, entendeu ser desnecessário o teste psicotécnico. E ela chegou até a ser publicada o nome dela como aprovado e apta a realizar a matrícula, é que foi dada a sentença. E hoje ela vai poder cursar a faculdade de medicina. Margarida Guerra garante que a decisão judicial conclui uma longa luta e inicia a realização de um antigo e permanente sonho. Volta a estudar, é um sonho, Michele. E quando você tem um sonho, nada pode destruir seu sonho. Nunca me faltou a esperança e nem nunca me faltou a certeza de que a justiça seria feita.